Uma mineira da cidade Ponta dos Rolantes, no Vale de Equidionha, e que mora em Massachusetts, presta atenção, obteve por meio da justiça brasileira uma medida protetiva nos Estados Unidos. Olha, ela era vítima de violência doméstica, né? O que acontecia com essa mulher? Eu vou saber do Fantoni Peço. Ué, Fantoni, esse caso é bem diferente. A gente fala de violência doméstica aqui no contexto aqui de Brasil, e agora você está contando de um episódio de alguém que mora fora do país. Eu estou curioso para entender essa história aí, mas tem uma medida protetiva, né, Fantoni? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicolamedes, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Agora veja bem que história, Nicolamedes. Uma mulher vítima de violência, ela acionou a polícia em Taubim por conta de violência praticada pelo ex-companheiro após o fim do relacionamento. Segundo a mulher, ela sofria ameaças e também violência patrimonial. Por essa razão, ela procurou a delegacia de Taubim, através das suas representações legais, e informou sobre a violação dos direitos dela com base na Lei Maria da Penha. A partir daí foi instaurado um procedimento, foi identificado que realmente havia a ameaça, a violação dos direitos dessa mulher, foi representado junto à comarca de Araçuaí a necessidade da medida protetiva para ela. E a justiça concedeu de forma inédita. Por que de forma inédita? Porque tanto a vítima quanto o suspeito não estão no Brasil, estão no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, veja bem, Nicomédias, é o que você acaba de falar. Não existe esse princípio de territorialidade, ou de limites para se aplicar à justiça. A mulher está nos Estados Unidos, o homem, o ex-companheiro dela também, e ainda continua a praticar ameaças, e aí ela conseguiu essa medida protetiva. E olha, Nicomédias, que lá, aqui as pessoas podem até ignorar, mas ignorar lá, você pode ter certeza que a mão vai ser mais pesada. E aí fica mais um incentivo para que as mulheres não se curvem diante às ameaças, à violência dos ex-companheiros. Procure a justiça, porque a situação funciona. A medida protetiva, ela funciona. Tem alguns descuídos, tem alguns poréns, mas funciona. E esse é um caso inédito na justiça, tanto no Brasil, e reforça ainda a necessidade das mulheres se defender, Nicomédias. Fantônia, agora ouvindo isso, né, e comemorando essa medida inédita, pelo menos para mim aqui, ela soa como um ineditismo, é, você poderia, como dever de casa, Fantônia, fazer aí, tentar, eu não sei como é que funciona isso, porque talvez a pessoa nem quer falar, né, mas não me custa nada aqui pedir ao competente repórter. Pode tentar um contato com essa mulher, ou com o patrono dela aí, né, quem é o calzítico, o advogado, ou se foi a Defensoria Pública, ou o Ministério Público, tentar falar com essa gente, para a gente construir um material em cima dessa decisão, até para incentivar, vai que há outros casos, né, Fantônia? Essa decisão precisa repercutir, é o dever de casa para você aí, tá bom, meu amigo? Assim que você conseguir isso, você chama a gente aqui na edição, que nós vamos dar prioridade para exibir esse material aqui. Obrigado, tá? Fantônia e Pesso e Vitor Cui, falou tudo o Fantônia ali, pessoa comete uma coisa aqui no Brasil, eu vou para o exterior, e lá nos Estados Unidos, o Fantônia lembrou bem, essa medida protetiva, que eu sempre questiono ela aqui no Brasil, porque várias mulheres são mortas com a medida protetiva na mão, debaixo do braço, lá ela se cumpre, não chega perto não, que lá, lá vai engraçar o caldo.